A graça é um ponto de encontro, Lugar onde os fardos se espalham no chão, Onde todo que chega cansado, Tranquilo, descansa o seu coração, A graça se explica em uma cruz, Ah, eu posso entender o que o céu me traduz, A morte era minha sentença, Mas agora sou livre em Jesus, Graça simples assim, Perdão se recebe, Se aceita e fim, Pecado não se explica, Pecado se paga, E Cristo pagou por mim, Havia imensa separação, Entre a raça caída, E o Deus do perdão, Mas a graça fechou o abismo, E sem hesitar, Estendeu-nos a mão, Mostrou-nos o caminho de volta, A casa do Pai, Onde iremos morar, Graça nos dá esperança, Que move, A certeza que Cristo em breve virá, Graça, 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 Simples assim, Perdão se recebe, Se aceita e fim, Pecado não se explica, Pecado se paga, E Cristo, E Cristo pagou, E Cristo pagou, Por mim, Graça, Simples assim, Graça, Se recebe, Se aceita e fim, Pecado não se explica, Pecado se paga, E Cristo pagou, Por mim, E Cristo pagou, Por mim, E Cristo pagou, E Cristo pagou,